Será que eu vou conseguir coletar todos os itens existentes nessa área antes de eu acabar terminando-a? Porque eu acho que isso não vai acontecer, tipo, sempre tem pelo menos algum segredo obscuro nesse jogo que eu acabo deixando para trás e acaba causando frustração. Honestamente, eu ia deixar um monte de coisas para trás aqui se não fosse eu ficando completamente confuso. Ali, esquecendo... Oh, isso aqui é incrível. Incrível maneira de se fazer um quebra-cabeça. Isso é, incrivelmente, o item errado e eu já estou fazendo um péssimo trabalho. Ok. Isso aqui é um pouquinho mais complicado do que parece. Não, não é. É bem simples para falar... Peraí, peraí, peraí. Oh, sério? Qual é? Eu estou frustrado com isso. Simplesmente, arbitrariamente, esse espaço, que é muito mais largo do que uma cobra, não deixar a gente passar por ali em forma de cobra. Eu sinto muito, jogo, mas, sei lá, isso é fraude. Eu qualifico isso como absoluta fraude. Falando em fraude, está na hora de a gente fazer aquele... Oh, isso é incrível. Ok. Isso é incrivelmente ao contrário. Ok. Isso é incrivelmente não o que era o meu plano. Ok, ok. Eu tenho que primeiro dar uma... Explorada por aqui e inverter a direção. Não, porque eu vou controlar a bola e isso já acaba compensando. Ok, então. Hum. Na verdade, eu estou simplesmente completamente confuso. Ok. Eu ativo isso. Então, nós temos... Oh! Eu não tinha nem percebido... Essa alavanca esteve aqui o tempo inteiro, não é? Uau! Como é que eu não vi aquilo? Eu não sei. Novamente, mais uma demonstração do quão extraordinariamente atencioso eu sou aqui. Simplesmente extraordinário. Oh! Qual é? Isso é simplesmente tirar com a nossa cara. Mas, é... Eu acredito que programar um lugar assim provavelmente não foi a coisa mais trivial do mundo. Tipo... Eu acho que a maioria das pessoas que queria ter que colocar esse tipo de coisa em seu jogo Teria dificuldade simplesmente pelo fato de como a câmera funciona de uma maneira completamente diferente aqui da maneira que costuma funcionar. A propósito, eu sei, eu completamente estou ciente que todo mundo nos comentários está pensando a mesma coisa que eu. Então, isso aqui é simplesmente, secretamente, uma referência à primeira área de I Wanna Be The Guy. Tipo... Eu não sou o único que está pensando isso, não é verdade? Uou! Ok. Meu, o jeito que isso aqui é feito é... Como eu disse... Extremamente, I Wanna Be The Guy. Aquela última armadilha ali, mas... Yeah, eu gostei daquilo. Bom, é claro que eu iria gostar de uma armadilha que é tão absurdamente I Wanna Be The Guy. Dá pra eu simplesmente subir aqui Se eu consigo fazer isso Tem um item aqui Sério? Não tem um item ali Eu estou chocado com esse fato Tipo, isso aqui é tão Obviamente um lugar que você poderia utilizar Pra colocar um baú secreto Ou coisa parecida Mas nada disso Estamos em uma sala de pachinco Agora a propósito Segundo pachinco do jogo O que é notável Sem dúvida alguma Bom, na verdade Eu acho que foi pinball No primeiro Isso aqui é simplesmente Definitivamente, completamente pachinco Para causar todo mundo A ter memórias desagradáveis De Super Mario Sunshine Bom, para Oh Hum Isso Sem dúvida alguma Operou de uma maneira diferente Da maneira que eu imaginava Oh, peraí Tem simplesmente um atalho instantâneo Para eu subir ali em cima Ok Isso é legal Eu gosto desse detalhe Oh Por alguns momentos eu ia dizer Ué, não dá pra utilizar a bola Se você estiver em forma de cobra Absolutamente dá Oh, qual é? Uh Eu só não tinha sido inteligente Ok Vamos tentar novamente Eu mais ou menos sei O caminho que eu devo tomar Mas não é tão simples assim Uh Ah E eu já errei Não havia como corrigir O meu eu rari Honestamente Isso aqui foi O meu pior desempenho Até então Vamos corrigir isso Ok Será este um grande sucesso? A resposta é sim Você tem bastante controle da bola Oh Finalmente A gente chega aqui Demorou Mas funcionou Ok O que nós temos dentro do Oh Peraí Ok Ok Quatro Peraí Quatro Qual é a desse Cofre? Eu tenho que simplesmente ficar Seguindo na mesma direção Tipo Ali ficou brilhando Por uma quantidade Interessante Ok Chega no cinco Ok Ok Eu pensei que tivesse uma maneira De você resolver isso aqui Mas Ah Quer saber? Tanto faz Primeiro Oh Ok Isso fica tremendo Oh Quatro Dois Ok Primeiro Quatro Aí eu solto Ok Então Eu deveria ter girado Em outra direção Na verdade Dois Quatro Dois Seis Ok Ok Eu estou Compreendendo aos poucos Primeiro Quatro Ok Dois Então Seis É tão lento Seis Peraí Meu Isso é complicado Ok Quatro Dois Seis Ok Sete E Um Yes Ok Isso é uma maneira Realmente complicada De se abrir Uma Um cofre Mas Deu certo E Peraí Cheve? Agora? Neste momento? Acredito Acredito Que Talvez Hã? Ok Ele simplesmente Fica Falando Em Música E eu não Compreendo Nada Que aconteceu Ok Pepe Logo Você tem Alguma sabedoria Para me dar? Oh Não Simplesmente Completamente Habitário Isso é Olitar Como Fantasma? Isso Resulta Em Zero Ação Ah Ok Não dá Para Desfazer O Escudo Dele Eu Não Me Lembro Disso Eu Não Me Lembro Disso Eu Não Me Lembro Disso De Maneira Alguma E De Novo Que? Sério Ah Para Qual Idioma Oh Tado Todo Sampaço Eu tinha Esquecido Disso Eu tinha Esquecido Completamente Disso Oh Meu Deus Esse Jogo Sim Eu Consigo Te Entender Oh Animal Com Colum Loada Ok Pera O que? Você pode Entender Mais 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 Ondulada Ou Encaracolada Que Yeah Cobra Tem Calda Ondulada Sem dúvida Alguma Mas Ok Sabemos O que Ele Está Dizendo Eu Eu Acho Que Isso Aqui Está Quer Saber Deixa Para Lá Ok Criatura Lendária Que Ok Dragão Pelo menos Isso foi Simples Criatura Descora Ah Agora É cobra Ele Estava Fazendo Referência Ao Porco Ok Tudo Bem Hora De Lutar Contra Chefe Não Não Me Lembro Eu Provavelmente Tenho Que Utilizar O Yeah Ok Ele É Literalmente A morte De Castlevania Oh Meu Deus Como Que Eu Consegui Não Lembrar Que Isso Aqui Existia Eu Não Sei Mas É Incrível Ok Eu Acho Que Utilizar O Dragão Aqui É Potencialmente A Melhor Ideia Porque Mobilidade Utilizar O Dragão Definitivamente É Uma Mobilidade Melhor Aqui Talvez Naturalmente Também Peraí Pepe Logo Você Está Sem Munição O Que Que Eu Posso Fazer Nessa Circunstância Provavelmente Destruir Não Não Posso Hum Será Que Eu Posso Utilizar O Escudo Para Refletir O Laser Não Custa Nada Tentar É Mentira Custa Quantidade De Vida Pepe Logo Dá Para Você Não Ele Não Consegue Comer Foices E Simples Ou Toda vez Que Atinjo Ele Fantasas Aparecem Ok Bom Isso Foi Um Problema Que Acabou Sendo Realmente Simples De Se Resolver Ok Mas Eu Estou Levando Muita Pancada Fácil Para Caramba Qual É Isso Aqui Definitivamente Não É Um Problema Tão Grande A Nível Morte Castle Uh Perfeito Isso Foi Simplesmente O Posicionamento Perfeito Pena Que Não Durou Então Não Durou Que Eu Vou Simplesmente Voltar Poder Voar É Uma Coisa Muito Boa Inútil 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 Se Fazer Ok Agora Você Eu Sei O que Está acontecendo Nós Temos Que Para Dimensão Dos Fantasas Aqui Os Ataques Dele Permanecem Atacando Eu Não Sei Então Fantasas Simplesmente Raptando A Estátua Ok Ainda Tem Mais Uma Barra De Vida Depois Dessa Significando Que Eu Devo Realmente Começar A Tomar Um Poco Mais De Cuidado Eu Digo Sendo Atingido Ali Feito Um Completo Tapado Mas De Boa Será Que O Laser Causa Dano Nele Agora Do Pepe Lugoo Eu Não Sei Ok De Alguma Maneira Eu Não Fui Atingido Ali Não Sei Como Mas Tudo Está Servindo Certamente Pepe Lugoo Dá pra Você Ok Bom Pelo Jeito Ele Não Tá Com Apetite Para Fantasma Aqui Nesse Momento Aceitável Apesar De Tudo Ok Agora Ele Vai Trocar De Fase Novamente Com Uma Cena Que A Gente Cai No Buraco Ok Ok Definitivamente Uma parte Da luta Que Isso Isso Está Simplesmente Virando Torval Isso Simplesmente Está Virando Torval Simplesmente A cor Das balas Ok Muita calma Nessa hora Ah Quer saber Eu posso Yeah Isso Provavelmente É Bem Melhor Do que Ficar Spameando Botões Ali Agora Que eu Estou Pensando Ok Legal Que Tipo Isso Foi Uma Quantidade Absurda De Variedade Num Único Chefe E a Gente Consegue Mais Gotas Ali O que É Ótimo Ainda Não Sei se A gente Ainda Vai ter Oportunidades Aqui De Comprar Mais Coisas Mas Tudo Bem De fato Uma Tremenda Equipe Eu não Tentei Utilizar O Laser Do Pepe Logo Ali Naquela Última Parte Da Luta Eu Sinto Que Isso Seria Útil De Alguma Maneira Mas Tanto Faz Ok Agora Eu posso Ser Arremessado Ali Pra Cima Se Eu Quiser Oh Porque Nós Estamos Aqui Ainda Estou Meio Que Sobre A Existência Dessa Estrada Pera Eu posso Entrar Nesse Escudo Mas Hein Ok Isso É Simplesmente Uma Maneira De Você Trazer O Pepe Logo De Volta Aqui Para Explorar Esse Lugar Ok Tudo Bem Eu Estava Em dúvida Sobre O que Raios Esse Essa Salinha Aqui Significava Ainda Essa Estátua Do Pensador Ela Tá Me Deixando Cheio De Dúvidas Mas Tudo Bem Oh Aquilo Levou A gente Pra Trás Honestamente Eu Deveria Já Saber Disso Simplesmente Pelo Devia Saber Disso Simplesmente Pelo Fato De Ser Aquele Tipo De Coisa Mais Ou Sim Um Biscoito Quantos Conservantes Tem Saber Saber Tanto Tanto Isso Me É Indiferente Mas Sabe O que Não É No Entanto Aquele Ponto De Interrogação Ali Cima Que Vai Me Incomodar Por Um Bom Tempo Ainda Mais Quer Saber Tanto Faz Vamos Lá Seguir Em Frente E Ver O Que A Gente Ganha Aqui E Se É Algo Que Permite Que Eu Consiga Abrir Algumas As Portas Que Enxadas De Lado Para Outras Situações Novamente Eu Não Tenho Muita Ideia Do Que A Gente Vai Encontrar A Partir De Agora Que Área Nem Nada Mas Tudo Bem Ok Ah Incrível Porque Isso Tá Escrito No Biscoito Da Sorte Eu Não Vou Questionar Ok A Guardiã Do Santuário Você Deve Buscar Ok Eu Compreendo Mas Primeiro Ok Jogamento Deve Estar Sendo Questionado Ok Retorno Ao Castelo Retorno Ao Castelo Por Outra Direção Ok Isso Parece Que Dracorus Com Três Eliques E Etc Abro Uma Porta Secreta Sobre Santuário Ok Isso É Algo Que Já Está Refletido No Lapa Ok Super Legal Sem Duvida Alguma Mas Mais Importante Do Que Isso Sério Eu Não posso Entrar Para Aqui Literalmente Tem Algo Ali Que Extremamente Tem Cara De Exatamente O Tipo De Relíquia Que Estaria Sendo Procurado Ali Mas Quer Saber Tanto Faz Eu Vou Me Teleportar Agora Exatamente Oh Peraí Eu Vou Me Teleportar Exatamente Para Cá Porque Eu Quero Ver Como Refletir As Coisas Aqui Ok É Só Questão De Reflexão Ok E Agora Eu Reflito Aqui Peraí Ah Eu Pensei Que Eu Precisava Do Escudo Refletor Mas Não Simplesmente Atacar Tudo Aqui Já Parecia Ser O Suficiente Oh E Agora Eu Tenho Que Alterar O Ângulo De Novo Provavelmente Utilizar Uma Arma Melhor Para Esse Feito Yeah O O Que Houve Ali Parece Que Eu Me Me Teleportei De Alguma Maneira Bizarra E Eu Não Entendo Como Ok Evidentemente Eu Tenho Que Empurrar Isso Aqui Fazer Isso Cair Provavelmente Não Foi A Melhor Ideia Eu Acho Que Isso É Talvez Impossível De Ou Eu Vou Ter Que Reiniciar Esse Quebra Cabeça Ok Como Quebra Cabeça Reiniciado Ou Literalmente Reiniciar Até O Princípio Ok Honestamente Eu Acho Que Acaba Sendo Bom Que Isso Funcione Dessa Maneira Uou E Até A Detecção De Pancadas Ali É Menos Menos Que Ideal Acho Que É Justo Dizer Isso Eu Sinto Que De Alguma Maneira Estou Sendo Realmente Burro Ou Ok Que Eu Posso Refletir Assim Estava Basicamente Quase Perfeito Peraí Ok O Ângulo Está Está Bom Ali Mas Não Reflete Onde Eu Quero E Tipo Simplesmente Ficar Voando Não Basta Isso Aqui Eu Sei Que Tipo Não Funciona De Modo Algum Ok Então Tenho Que Jogar Isso Aqui Embaixo Peraí Pra Falar Verdade Eu Tenho Que Refletir Pra Cima De Alguma Maneira Eu Sou Burro Eu Estou Simplesmente Fazendo Isso Aqui Da Oh Peraí Ah Ah Eu Sabia Eu Sabia Que Eu Estava Sendo Burro Aqui Ok Dessa Maneira Eu Posso Empurrar Isso Pra Cá E Tudo Fica Refletido Perfeitamente Ok O Segredo Estava No Começo E a Recompensa É Oh Peraí Parte Da Arma De Ouro Não As Armas De Ouro Certamente Não São As Tais Relíquias Seria Interessante Se Fosse Mas Isso Acredito Que Não É No Fim Das Contas Ok Deixa Eu Cair E Depois Sigo Em Frente Peraí Tem Como Eu Cancelar Acho Que Não Tem Realmente Como Cancelar O Meu Voo Rapidamente Aqui Quer dizer Pra Falar a Verdade Pensando Por Alguns Instantes A Gente Percebe Que Sim Tem Uma Maneira Peraí Deixa Eu Falar Com Oli Antes Que Já Passei Direto Por Ele Ok Mais Partitura E Ganhamos Um monte De ouro Ok Mais Outro E Nós Conseguimos Gotas Muito Bom E Mais Dinheiro Faltam Duas Partituras E Eu Acho Que Não Tem Exatamente Com Muito Que Eu Vou Gastar Isso Aqui Mas Tudo Bem Tudo Faz Eu Tenho Que Falar Com Alguém Que Vai Abrir Aqui Oh Você Está Aqui Agora Olá Ok Aquilo Soa De alguma Maneira Como Referência A Algum Jogo Anterior Mas É Relíquias Dos Antigos Heróis É Claro Sempre Sempre Tem Armadura Legendária Em todos Os Jogos De Wonder Boy Ok No céu Na água E da Terra Ok Perto Da Cachoeira Floresta Explore Com Mais Atenção Hum Ok Dava Pra Eu Ter Encontrado Antes Ou Ok Sim Era Isso Que Faltava Sim A Gente Precisa De Uma Massa Para Destruir Objetos Ou Isso É Uma Massa Com Efeito Bom Isso É Pesado O suficiente Para ser Comparável A ataques De Elden Ring Isso Me deixa Feliz Mas E é Ok Pra início De conversa Acho que Eu sei Um lugar Que eles Colocaram De propósito Para ser Realmente Óbvio Que a gente Encontraria Mas Eu vou ter Que Me certificar Também Que eu vou Melhorar Essa arma Se não Vou me esquecer Isso seria De Triste Ok Oh Placa de Onix Fortaleza Ok Com toda A certeza Deste mundo E vamos Melhorar Também Ok Qual É Isso Temos Todos Equipamentos Eu acho Que não Tem Mais Motivo Nenhum Para Utilizar Dinheiro Além Revalar Coisa Ok Isso Faz Inimigos Leves Saltarem Ataque De Onda De Choque Duas Coisas Realmente Legais Reflete Tinta Teia De Aranha Veneno E Lama Isso Parece Realmente Legal Imunidade A Lentidão Também Parece Legal Dog Poder De Ataco Isso Não Parece Muito Interessante Pulo Mais Alto Vamos Utilizar Só Porque Sim Quer Saber Deixa Simplesmente Sair Melhorando Coisas Aleatoriamente Porque Afinal Por que Não Eu tenho Isso Para Poder Utilizar Ok Por alguns Momentos Eu pensei Que Eu Tivesse Mais Melhorias Do Que Eu Realmente Tinha Coisas Equivalentes Mas Tudo Bem Vejamos Fortaleza De Onyx E Armadura Oh Armadura De Onyx É Mais Saca Pensei Que Armadura De Gelo Seria Mais Sorte Todas Mas Nada Disso Doble De Ataque Quando A Vida Está Baixa Isso Aqui É Uma Coisa Para Você Só Realmente Fazer Essa Troca Quando Você Estiver Com Vida Baixa E Antes Disso Não Faria Muito Sentido Mas Se eu Não Me Engano E Eu Possivelmente Estou Enganado Não Tem Um Ah 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 Pera O Que Mas Hein Pera Isso Isso Não É Assim Que Você Chega Ali Pera Eu Não Entendi O Que Acabou De Acontecer Mas Quer Saber Pouco Importa Traga Todas As Cinco Ok Ok Vamos Sojar As Nossas Botas De Ferro Como É Que Isso Aconteceu Eu Não Sei Eu Não Sei Como Aquilo Aconteceu Eu Estou Extremamente Confuso Mas Tanto Tanto Faz As Vezes Ficar Confuso É Bom Não Sei Se Isso Aqui Se Qualificaria Como Uma Daquelas Vezes Mas Tudo Bem Ei Ferrugem Eu Quero Botas De Qualidade Oh Você Precisa De Dinheiro Para Utilizar Isso Ok Dinheiro Ainda É Importante Ok Velocidade Máxima Pulo Duplo Caminhar Sobre Bolas De Fogo Sem Se Queimar Isso Parece Um Pouquinho Absurdo E Bônus De Bônus De Super Velocidade Como Assim Bônus De Super Velocidade Oh Simplesmente Isso Parece Rápido Bem Rápido Ok Aqui Na Floresta Também Tem Um Caminho Que A Gente Pode Encontrar Eu Não Sei Exatamente Onde Ir Mas Enfim Primeiro Antes Que Eu Me Esqueça Vamos Aqui Para Cachoeira Vamos Para Cachoeira Porque Porque Aquele Ponto De Interrogação Que Eu Acredito Que É Exatamente O Que Estive Procurando E Eu Acho Que Eu Sei Exatamente Também Onde A Gente Tem Que Ir Para Conseguir O Negócio Do Mar Então As Coisas Estão Indo Bem Teoricamente Oh Peraí Huh Uau Isso é um ataque Meio que Surpreendentemente Rápido Quando você Está em Forma de Dragão Aqui Simplesmente É Não tem Esse Atraso Tremendo Estilo Dark Souls Ali Ok Não é o que Eu esperava Mas É o que Era Ok Agora Isso aqui É tipo Provavelmente Uma coisa Que é Extremamente Simples Ela Simples Bang Peraí Não há Nada Simples Nisso Bom Se eu Não posso Simplesmente Destruir Isso aqui Fazendo Essas Porradas Então O que Eu posso Fazer Peraí Muito Estranho Muito Estranho De verdade Eu posso Entrar Ali Isso É um Fato Um fato Inegável Que tem uma Maneira De eu Entrar Ali Mas Mas ao Mesmo Tempo Eu Não sei Como Peraí E eu Não tenho Como Fazer Nada Realmente Pular Aqui Eu posso Simplesmente Destruir Isso aqui Manualmente Se eu Tivesse Tivesse Uma maneira De fazer As Bolas Saltarem Sem Eu Destruí-las Isso Resolveria Ok Deixa eu Ok Eu posso Atravessar Aquilo Normalmente Língua de sapo Tem Literalmente Qualquer coisa Que eu posso Fazer Aqui Vento Ok Esse Redemoinho Não Meu Ok Eu até Pensei Que a Bondada De porco Fosse Ser O que Eu Precisava Fazer Para Abrir Isso Aqui Mas Não Eu Estou Incomodado Eu Estou Tão Incomodado Que Vocês Não Têm Ideia E Aí Não Dá Para Ir De Baixo Para Cima Nem Nada Qual Se Quer Um Isso Honestamente Parece um Mistério Que eu Vou ter Que Vou Precisar De um Guia Para Realmente Resolver Provavelmente É uma Solução Extremamente Simples E Eu Estou Simplesmente Sendo Realmente Burro Mas Tanto Faz Oh Ok Alguns Momentos Eu Pensei Que Aquilo Não Ia Funcionar Mas Para Falar A Verdade Eu Vou Basicamente Retornar Para Chegar Onde Eu Quero Se Bem Que Agora Eu Estou Em dúvida Sobre Se Estou Indo Na Direção Correta Ou Isso Aqui É Completamente Incorreto Mas Tanto Faz Depois Vou Ter Que Prestar Atenção Ok Tem No céu Acho Que No Volcão Não Tem Então É Uma Uma Boa Noção Mas Peraí Não 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 Eu Acho Que Eu Sei Exatamente Qual Que É A Reli Dependendo Eu Acho Que Eu Sei Exatamente Como Chegar Na Relíquia Do Céu Que É Exatamente Perto De Onde O Já Estava Ok Deixa Deixo De lado Por Enquanto Eu Já Fui Para Lá Eu Me Sinto Um Idiota Aqui Nesse Momento Mas Ei Tem Magias Com desconto Aqui Então Tá Tudo Certo Mas Tipo No Era aqui Embaixo Que tinha Um lugar Que tava E é Esse lugar Tá bloqueado Esse lugar Está Completamente Bloqueado Mas Eu Posso Abri-lo Sem Problemas Ok Eu Acertei Perfeitamente Isso Leva A gente Para Aqui Que Tem Até Uma Música Diferente Oh Entre Em cada Sala E Siga As Regras Ok Eu Não Me Lembro De Oh Oh É Uma Jardinha Do Wonderboy Original Isso Isso É Incrível Eu Pensei Que Isso Fosse Ou Ok Tanto Faz O Que Eu Pensei Ou Não Pensei Qual É O Requisito Provavelmente Usar Cobra Correto Não Vale Pular Nem Voar Ok Isso Isso É Simples Isso Parece Extremamente Simples Para Falar Verdade Ok É Adentro Aqui E Novamente Permanece Bem Simples Ok Isso Isso É Legal Como Ou Ok Parecia Esquisito Mas Era Tranquilo Mas Agora Oh Eu Tenho Que Matar O Tenho Que Matar O Caranguejo Sinto Muito Mas Simplesmente Te Ignorei Peraí Não Não É Isso Que Eu Tenho Que Fazer Afinal Que Me Deixe Em Dúvida Oh Simples Extremamente Simples Coisa Que O Jogo Não Exigiu Que Você Fizesse Faz Um Tempão No Jogo Viu Provavelmente Algo Assim Aquele Lugar Que Eu Tava Pensando Com A Porta Trancada Simplesmente Uma Mecânica Que Eu Deixei Esquecida Completamente Tanto Faz Ok Eu Já Percebi Que Isso Aqui Teria Algo A ver Com a Forma De sapo Não Vale Atacar Direta Ou Indiretamente Ok Não Deixa Deixa Para lá Eu Vou Simplesmente Sair Dizendo De Todo Mundo Ok Nem Diretamente Nem Diretamente Ser Atingido No Entanto Vai Oh Uau Por Nem Diretamente O Jogo Quer dizer Literalmente Não Ataque Em Momento Algum Nem Para Destruir Pedras Tudo Bem Eu Compreendo Peraí Não Seria Uma Maneira De Atacar Indiretamente Usar Língua De Sapo Eu Absolutamente Acredito Que Sim Mas Tanto Faz Ok Peraí Tá Ok Eu Sei Exatamente O que Fazer É Só Questão De Timing Isso Foi Realmente Simples Me Pergunto Se Tem Onde Eu Estou No Mapa Uau Nem Estou Dentro Do Mapa Ou Isso Eu Nem Tinha Prestado Atenção Eu Provavelmente Não Tinha Prestado Atenção Mas Tudo De Boa E Eu Acho Que Tudo Qualifica Como A gente Está Ali Dentro Ok Luta Contra Chefe Não Vale Ficar Parado Prepare Ok Ok Absolutamente Vale Isso Aqui Não É Nem Uma Regra Especial Nem Nada É Simplesmente Questão De Puro Auto Scroll E Mais Nada Além Disso Ok Tudo Bem Provavelmente É Melhor Utilizar O Leão Como De Costume Ok Eu Posso Simplesmente Destruir Toda Minha Frente Aqui Tranquilamente Sem Problemas E Isso Para O Que Ok Eu Tenho Que Continuamente Ficar Me Mexendo Honestamente Eu Pensei Que Isso Fosse Indicação Do Auto Scroll Mas Não O Jogo Realmente Te Chuta Fora Desse Lugar Se Você Ficar Parado Ok Bom De Se Saber Honestamente Já É Basicamente Assim Que Eu Jogo Qualquer Auto Scroll De Mas Foi Legal Ter O Teste Ter A Confirmação Que É Para Você Ficar Indo De Um Lado Para Outro Feito Um Do Se Bem Que Eu Acredito Que Se A gente Ficar Vibrando Apertando Direções Ali Deve Ser O Suficiente Mas Eu Não Sei Exatamente Como Funciona A Mecânica Disso Aqui Quer Saber Prefiro Não Tentar Descobrir Isso É Mais Coisa Para Gente Que Tem Canal No Youtube Que Fica Testando Coisas Ah E Agora Temos Inimigos Para Atacar Ok Isso Foi Certamente Uma Das Maneiras De Todos Os Tempos De Fazer Isso Aqui Ok Eu Digo No Passado Como Se Eu Tivesse Terminado Mas Não Isso É Só O Começo Ok Quer Saber Se Exatamente O que Fazer Aqui Ok Tem Mais Oh É Claro Que Tem O O Que Acontece Se Eu Ok Isso Parece Uma Boa Ideia Sabe Que Provavelmente É Bem Melhor Utilizar O Dragão Aqui Como Bafo Contínuo De Fogo Mas Eu Tenho Certeza Ok Perfeito Isso Foi Divertido Ok Vamos Cair Fora E Isso Aqui Não Estava Nem Indicado Pela Gota Na Verdade Ok Tanto Faz Vamos Coletar Isso Aqui E Ok Parece Ser Uma Relíquia Única Do Passado Ok E Agora Voltar Para Ela Eu Sempre Tenho Que Ficar Voltando Toda Vez Entre Coletar Cada Um Dos Itens Eu Acho Que Isso Definitivamente É Algo Que Pode Acontecer Mas Eu Não Tenho Certeza Nenhuma Ok Ok Vamos Ver Vai Vai Ter Uma Dica Melhor Ok Céu Floresta Ok Só Esses Dois Realmente Então Hum Então Hum De fato Com Certeza Ok Deixa eu Deixa eu Retornar Para cá Não A propósito Tem um Ponto De Interrogação Ali Que Eu Tinha Completamente Ignorado Ah Isso Aqui É Para Bombas E Eu Acho Que Tenho A Quantidade Necessária De Bombas Yeah Ou Um Coração Lá Samente Pensei Que Isso Fosse Um Material De Upgrade Mas Não Porque Eu Estou Tentando Voar Com Um Leão Não Faz Pergunta Difícil Mas Certamente A referência A esse Tipo Teve Até Missão De Pássaros Pera Para Falar Verdade Simplesmente Falar Com Eles Dá Forma De Entrar No Castelo Tipo Mas Eu Não Posso Eu Posso Destruir Isso Aqui Deixa Para Lá Ok Agora Eu Tenho Que Alinhar Isso Aqui De Alguma Maneira E Lembra Da Constelação Que A Gente Viu Em Algum Momento Que Fez A Forma Do Monster Boy Pois É Eu Acho Que É Isso Que A Gente Está Tentando Replicar Aqui Mas Eu Não Tenho Certeza Pera Aí Ok Isso Aqui Faz Você Decidir Entre O Que Você Está Alterando Ok Eu Compreendo Os Que Espera Pera 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 É Só Olhar Aqui Na Luneta Né E É Eu Fiquei Meio Que Hum Sem Entender O Propósito Ok Mais Fino Em Cima Mais Grosso Embaixo Eu Acho Que Isso Está Fácil O suficiente Se Entender Agora Ou Seja Basicamente Isso Agora Vamos Ok Vamos Alterar Aqui Meio Que Irritante Tem que Trocar De Personagem Ali Mas Não Faz Ok Isso Parece Correto E Agora É Só Conectar Não Aha Simples Ok Beleza Tá Aí Mais A Segunda Relíquia E Agora Eu Vou Ter Que Para Floresta Ok Mas Eu Me Pergunto Onde Exatamente Na Floresta Porque Não Está Basicamente Saltando Nada Imediatamente Para Minha Cabeça Bom Foi dito Floresta Profunda Então Quer saber Vamos lá Exatamente Para as Profundezas Da Floresta Talvez Nadando Inclusive No veneno Considerando Que a gente Tem imunidade Espera aí Um instante Oh Ok Pensei Que aquilo Fosse Ter Alguma Coisa A ver Com Algum Item Mas Nada Disso Ok Só Desnecessariamente Envenenando Aqui Aqui Eu Já Explorei Ok Ah Vou Continuar Indo E Talvez Dentro Do lugar Que a gente Enfrentou O cogumelo Isso Parece Uma Distinta Possibilidade Uh Ok Quase Acabei Envenenado Ali De bobeira Será Que aqui Tipo Nos Cafundós De Judas Hum Ok Se eu Simplesmente Saí voando Aqui Eu Não encontro Nada Demais Não é Peraí Sim Eu Encontro Eu Absolutamente Encontro Olha só Para isso Aqui Que estava Plenamente Ignorado Ok Ah Eu Mais ou Menos Entendo Ok Eu tenho Que Travar Isso Aqui Numa Poção Então Então Pimpa Ok Beleza Isso É Relativamente Simples E Simples Isso Foi Com Isso É Beleza Isso Aqui É Partes Da Arma De Ouro Ok Ainda Falta Uma Parte Da Arma De Ouro Ali E Ok Definitivamente Eu tive Um motivo De ir pra cá Não era o motivo Que eu esperava De maneira Alguma Mas Ok Deixa eu Deixa eu Retornar Aqui Novamente E Olhar Para outro lado Da floresta Honestamente Faz tanto tempo Desde a última vez Que eu estive aqui Que É Eu Eu vagamente Me lembro De um lugar Que Tinha aquelas Pedras Que eu acho Que eu poderia Destruir Só que Eu continuo Sem saber Exatamente Onde Ok Se eu descer Aqui Isso leva A gente Para outro Lugar Completamente Diferente Se eu subir Aqui Isso leva A gente Para O resto Da árvore Quer saber Aqui Parece Será Não Eu já Explorei Isso aqui O máximo Que eu poderia Ter explorado Na verdade E Acredito Que sim Ok Então Eu acho Que eu vou Seguir Pelo contrário Ali Se isso Não For O que eu Estou Procurando Eu Vou Ficar Extremamente Em dúvida Ok Então Se a gente Passar Para aqui Tipo Ali Parece Uma Quantidade Bem Pequena De sala Espera Um instante Ok Eu simplesmente Vi algo ali Que eu pensei Que fosse Uma indicação Do segredo Quando não Era E Pois é Fiquei Confuso Enganado 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 Com isso Tenho Que encontrar Aquela indicação Aquelas pedras Que eu posso Destruir Agora É só Isso Que eu preciso Basicamente Mais nada E é Chegando Aqui Eu percebo Que Eu percebo Que Estou Realmente Confuso Ok Talvez Seja Um pouco Mais próximo Do que Eu realmente Pensava Esse tempo Inteiro E eu Simplesmente Estava Sendo Burro Possibilidade Sempre Existe Ok Floresta Densa Onde a brisa As criaturas Mais venenosas Aquela A floresta Onde a gente Estava Será que Tipo Não se Classificava Como Densa O suficiente Ou tinha Que Teido Para Não Ali Para cima São as Ruínas Aquilo Não se Qualifica Como Floresta E Houve A menção De Criaturas Venenosas Então Cogumelos Yeah Basicamente Deixa eu Voltar Deixa eu Voltar Para cá E eu Vou Explorar O topo Da Árvore Primeiro O problema É Que Tipo Essa Essas Aranhas Contam Como Venenosas Aqui O Debuff Que Elas Dão Não é Exatamente A coisa Mais Perigosa Do Mundo Mas Tanto Faz Deixa eu Simplesmente Subir Aqui Até o Topo E Aí Eu Descobrirei Os Morcegos Também Não Devem Contar Certamente Provavelmente Onde Aqueles Cogumelos Estavam Não É Eu Tô Simplesmente Sentindo O som De Todo Mundo Berrando Com A Tela Sobre O que Eu fiz Não ter sido Inteligente Mas Tudo Bem A Gente Precisa Insistir Para Realmente Descobrir Ok Quer Saber Não Tem Nada Aqui No Topo Levando Isso Em Consideração Eu Simplesmente Completamente Passei Direto Ignorando Ali Foi Porque Eu Não Fui Para Esquerda Foi Porque Eu Não Fui Para Esquerda No Lugar Onde Estava Extremamente Claro Para Todo Mundo Que Eu Tinha Que Explorar Ali Na Esquerda Tipo Se A gente Voar Ali Para Cima Era O Que Liberava O Eu Estava Procurando As Chances Parecem Imensas Ok Última Levar E Eu Estou Me Sentindo Como se Estivesse Utilizando Capa De Pena Peraí Uau Isso Causa Um Terremoto Que Acaba Com todos Inimigos Na Tela De Uma Vez Isso É Incrível Incrivelmente Útil Ok Eu Meio Que Já Tinha Descoberto Isso Antes Mas Bom Ter Certeza Agora Ok Farejar Aqui Isso Não Significa Nada E Se Eu Voar Nada Acaba Sendo Revelado Comigo Voando E Eu Fico Frustrado Com Isso Ok Isso É Definitivamente Algo Que Eu Vou Procurar Na Wiki Ou Procurar Em Off Eu Falo Wiki Como se Tivesse Uma Wiki De Wonder Boy Provavelmente Tem Mas Provavelmente Não Tem As Melhores Informações Dez Obrigado.